Boas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante, tá? Nosso grupo do Facebook, scapp.link.fb, onde eu trago as dúvidas de lá para responder aqui no canal, porque eu não consigo responder dúvidas individuais, tá? Nosso repositório de códigos, scapp.link.códigos, você faz download de todos os arquivos com código aberto. Dos indicadores que a gente programa aqui no canal. E o nosso Telegram, scapp.link.tel, não é necessariamente um ambiente para falar sobre códigos ou corrigir códigos, mas para falar sobre programação e mercado financeiro de forma mais rápida e dinâmica, né? Então, vamos falar sobre o indicador afastamento médio, foi algo que foi levantado lá na nossa última live, né? E eu achei interessante a gente poder falar um pouquinho sobre esse indicador especificamente, porque vai ajudar a desmistificar alguns conceitos aí sobre indicadores, né? Que é algo que eu sempre tento fazer aqui no canal. Então, afastamento médio. Criado pelo analista Fábio Figueiredo, esse indicador mensura os afastamentos proporcionais dos preços em relação à média móvel previamente selecionada, tá? A gente vai ver que a descrição... Você pode argumentar que está correta, mas pode gerar ao equívoco, tá? Inclusive o nome do indicador a gente vai ver que não é necessariamente o mais adequado para o que o cálculo matemático está fazendo, tá? E é justamente isso que eu quero desmistificar, porque o problema que a gente tem é que quando a gente acaba precisando confiar cegamente, né? No que dizem para nós o que o indicador faz ou como usá-lo, a gente pode estar cometendo equívoco sem nem saber, né? Justamente porque a gente não sabe interpretar, entender o que esse indicador está fazendo. Então, eu vou adicionar aqui o nosso indicador para, primeiro, a gente comparar e observar que, de fato, estamos plotando o mesmo valor, o que já é um bom começo, né? Então, observe aqui que nós estamos plotando os mesmos valores, né? Vou adicionar uma média móvel, que é o que ele descreve lá, né? Busca o afastamento entre um preço e uma média móvel, né? Afastamento proporcional. Então, vamos observar. E aí, vamos entender o que esse indicador faz para poder interpretá-lo melhor, né? Então, observe que o indicador nativo, ele tem aqui dois parâmetros, período e tipo da média, né? Que eu não reproduzi no nosso código, porque a ideia é, se for simplesmente reproduzir o código por reproduzir, não é tão necessário. Já existe uma função para este indicador especificamente, chamada AVG Separation. Então, ela já calcula este valor para você, não preciso criar um cálculo para isso. Porém, a importância, e a tecla que eu estou tentando bater é, a importância de entender o que está sendo feito matematicamente, não só nos ajuda a interpretá-lo e entendê-lo melhor, né? Do ponto de vista operacional, mas nos ajuda a customizá-lo. Então, foi por isso que eu não reproduzi os parâmetros do nosso código, porque eu quero justamente que você possa customizá-lo. E eu vou te mostrar no final um exemplo de como alterar este indicador para componentes completamente diferentes, tá? Porque quais são os componentes neste momento, né? É o afastamento entre o preço, como ele disse, né? E uma média móvel. Então, esses são os dois componentes deste indicador, né? Então, se a gente for observar um período aqui para entender o que são os números, agora, o que esses valores numéricos estão nos dizendo, né? 0,56. Então, eu vou selecionar, no caso, eu vou selecionar essa barra branca, 1,58. Por que 1,58? Se a gente observar o preço de fechamento deste período, que foi 35,04, e a gente observar o valor da média móvel naquele período, 34,50. Então, se eu for de 34,50 a 35,04, olha ali, 0,1, 34,50, que é o nosso valor da média, 0,2, 35,04. E observe a variação, 1,58%, que é o valor que o indicador está retornando. Vamos observar outro período, este aqui. Qual o preço de fechamento aqui? 35,01. Qual era o valor da média? 34,49. Então, se eu for de 34,49 a 35,01, olha ali, 0,1, 34,49, 0,2, 35,01, variação 1,51%. É o valor exatamente que está sendo retornado pelos nossos cálculos aqui e pelo indicador nativo, vamos dizer assim, né? Afastamento médio, 1,51. Então, nada mais é do que o cálculo da variação percentual entre uma média, que vai ser a nossa referência, e o preço de fechamento. Então, perceba que o primeiro ponto que eu fiz lá no começo do vídeo era falando que este nome, afastamento médio, não condiz com o que está sendo calculado matematicamente. Porque afastamento médio seria assim, uma vez que eu pego todos esses valores de afastamento, aplico uma média neles, aí sim eu tenho um valor de afastamento médio. O que eu tenho agora é o afastamento de um preço para uma média móvel, né? E não um afastamento médio, tá? Então, note aí o equívoco que a gente pode acabar causando ao interpretar o que não é de fato o que o indicador diz que faz, né? Bom, independente disso, vamos entender agora os componentes matemáticos, né? Então, a gente tem dois cálculos principais aqui, ou dois componentes principais, que é justamente o quê? A nossa média de referência, nossa média móvel, no caso aqui, usando a função média para retornar a média aritmética de 21 períodos do preço de fechamento, nenhum segredo, a gente retorna este valor e armazena na nossa variável mmref. E o segundo componente, que eu chamei de preçoref, é justamente o preço de fechamento, né? Por que eu coloquei isso aqui dentro de uma variável? Justamente para te dar a possibilidade de customizar. Então, você simplesmente pode alterar esses componentes, né? Para fazer o estudo de variação percentual entre dois componentes. No caso agora, média móvel de 21, aritmética, e o preço de fechamento. Então, o preço de fechamento, média móvel aritmética de 21. E aí, como que a gente faz esse cálculo de afastamento médio, apesar de não ser esse o nome, né? A gente tem aqui o cálculo de variação básico, matemático, para qualquer tipo de variação percentual. A gente tem o nosso preço de referência menos a nossa média de referência, dividido pela média de referência, multiplicamos por 100 para trazer para um valor percentual. Nenhum segredo aí, tá? Não tem nenhum segredo, nada diferente aí. Agora, a gente vai precisar falar sobre esse componente ABS. O que ele faz? O componente ABS, a função, ela retorna o valor absoluto. Que nada mais é do que, na prática, retornar o valor positivo de qualquer valor que eu tenha. Então, este cálculo aqui, nada mais é do que observar o preço de fechamento em relação ao nosso indicador média móvel. E trazer essa variação percentual. Então, note que quando a gente estava observando aqui, essas variações percentuais, era sempre em relação a esta média para o preço de fechamento. Esta média para o preço de fechamento. Agora, o que acontece se observar, por exemplo, este período aqui? Vamos estudá-lo. 34,53. Qual que é o preço de fechamento? 34,40. Então, 34,53 com 34,40. Note, ponto 1, 34,53. Ponto 2, 34,40. Variação, menos 0,37%. Então, e o nosso valor, se eu colocar aqui, selecionar este período, ele retorna o valor positivo 0,37%. Justamente porque a gente tem um componente ABS no nosso cálculo para trazer este valor para um valor absoluto, para um valor bruto. Ou seja, eu quero afastamento independente da direção. Mas, como a gente está fazendo um estudo de variação, como a nossa referência sempre é a média móvel, se eu removesse este componente ABS, note o que o meu indicador vai fazer. Vai retornar o valor agora negativo. Porque neste cálculo agora que eu estou usando, a direção é importante para o cálculo. Então, valores negativos. Se a gente abrir aqui, representarão o afastamento, essa variação negativa. Ou seja, dentro deste contexto de interpretação, significa o quê? Que o preço de fechamento está abaixo da média. Então, eu poderia até colocar uma linha central aqui. Vamos pôr uma linha central em 0. Todos os valores abaixo de 0, o preço de fechamento está abaixo da média. Acima de 0, os valores do nosso indicador de variação estão acima aqui da linha central. Perceba que esse conceito matemático não é nada diferente de outros indicadores que já existem. MACD faz essencialmente isso. A diferença é que são dois componentes de média móvel. Tem indicadores que a gente viu recentemente, o MACD, o Média Móvel Madrid, Didi, que buscam distâncias entre médias móveis e uma referência. Nada mais é o que a gente está fazendo aqui, buscando a distância entre dois componentes. Então, eu vou voltar o valor absoluto para a gente ter a mesma reprodução do indicador original. E perceba que agora 0, não tenho nunca valores abaixo de 0, porque justamente ele faz isso. Ele traz para o valor absoluto para me dizer que há um afastamento, independente da direção, se é para cima ou para baixo deste valor de referência. Mas eu quero te mostrar, então, como a gente poderia customizar essa interpretação para algo diferente. Então, eu tenho um segundo código que eu vou apagar aqui para dar uma limpada. Que vai ficar disponível também para você fazer o download. Vou puxar para cá. Que é esse indicador. Note que agora o que eu fiz? Eu alterei os meus componentes de referência. Eu mantenho a minha média móvel de 21 períodos, a minha linha vermelha. Porém, ao invés de observar essa variação, esse afastamento, em relação ao preço de fechamento, eu observo em relação à VVAP diária. Então, vou colocar aqui. Então, eu estou observando o afastamento entre a VVAP diária. E eu não uso o componente absoluto. Ou seja, a direção, para mim, faz importância. E o que eu faço? Eu ploto no histograma e aplico uma regra de coloração dizendo Se esse afastamento for maior que zero, ou seja, positivo, é porque a minha VVAP está acima da minha média móvel. Se for negativo, é porque a minha VVAP está abaixo da minha média móvel. E o tamanho dessas barras vai definir o tamanho desse afastamento. Quanto maior a barra, mais afastado estará os meus componentes. No caso aqui da vermelha, quanto maior, porém negativamente, para baixo, mais afastado está os nossos dois componentes. Observando que agora a nossa média continua sendo a referência. O componente, agora que a gente está observando a distância, é justamente a VVAP. Então, se a gente pegar um exemplo só, porque eu acho que você já entendeu o que está sendo feito. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar este exemplo aqui. Valor, menos 1,16. Vamos olhar aqui. 1,16. A distância entre a variação entre a minha média móvel e a minha VVAP. Então, perceba que agora eu posso aplicar este conceito matemático para qualquer outro tipo de estudo. Pode ser dois indicadores, pode ser dois preços, pode ser, enfim, o que quer que você queira dentro do seu estudo. E lembrando, não é um afastamento médio. É um afastamento absoluto, bruto, percentual, entre dois componentes. Para se transformar no afastamento médio, a gente teria que aplicar neste resultado uma média móvel. Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Então, você pode usar agora este código aqui como referência para customizar para outros códigos. Eu deixei aqui como um exemplo, mas você pode customizar para outras ideias que você tenha. Legal? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.